O primeiro bebê a nascer em Farroupilha no Hospital Beneficente São Carlos no ano de 2020 foi uma menina. Martina Maidana nasceu pouco depois das 10 horas da manhã do dia 1º de janeiro. E não demorou muito para nascer o 2º bebê do ano em Farroupilha. Juan Osmarine da Silva nasceu ao meio-dia de parto normal no Hospital São Carlos. Martina é a 2ª filha do casal Rafael e Camila Maidana, que residem no bairro São José. E Juan é o 1º filho do casal Lupe Roberto da Silva e Fabiana Osmarine, que moram no bairro América. O primeiro bebê a nascer no ano de 2020 aqui na maternidade do Hospital Beneficente São Carlos foi a Martina Maidana. Ela nasceu de cesariana às 10 horas e 20 minutos da manhã do dia 1º de janeiro, pesando 3,730 kg. É o segundo filho do casal. Logo depois, próximo do meio-dia, acabou nascendo o Juan Osmarine. Esse de parto normal e nasceu próximo do meio-dia. Os familiares estão muito felizes com o nascimento dos filhos, sendo o Juan o primeiro filho do casal. Nós da TVC recebemos aqui no Hospital Beneficente São Carlos na tarde desta quinta-feira, dia 2 de janeiro, para conferir a alegria das mães e mostrar para você os bebês recém-nascidos. Nós trazemos esta reportagem dos dois primeiros bebês que nasceram no ano de 2020 aqui na maternidade do Hospital São Carlos. As mães e os bebês estavam no mesmo quarto no Hospital Beneficente São Carlos. Para a mãe da Martina Maidana, o início de 2020 ficará para sempre gravado na sua vida como um dia de muita emoção. Foi, foi muito bom porque, na verdade, eu não esperava, né? E veio. Veio mais cedo do que você esperava? Veio. Na verdade, eu comecei com bastante dor e daí ela estava pressionando bastante a bexiga e eu dormi nove horas da manhã, da noite, eu estava deitada já da virada e pensei, acho que até amanhã eu vou aguentar, mas acho que mais que isso, não. Que horas você veio para o hospital? Vim era às sete e meia da manhã. Do dia primeiro de janeiro? Do dia primeiro de janeiro. E a Martina nasceu às dez e vinte da manhã? Às dez e vinte, já estava chorando já. Como é que foi o seu último dia do ano? Você trabalhou normalmente? Você estava um pouco indisposta? Estava bem inchada nos meus pés, bastante dor no corpo e não tinha mais nem como nem tomar banho, não dava mais. Ela estava muito pesada. E aí eu fiquei ruim, depois eu pensei, lá pelas nove horas eu vou pegar e vou deitar. Aí deitei, eu estava bem abafado e estava só esperando. Falei, se eu não melhorar até amanhã de manhã eu vou para o hospital. E qual era a previsão de nascimento? Era para o mês de janeiro? Era para janeiro, mas era até o dia onze ou dia dezoito. Dependendo da ecografia, dava um resultado. Aí quando eu vim, eu estava, pelas contas da ginecologista do posto, estava 38 semanas e cinco dias. Daí quando eu cheguei aqui estava 38 e dois dias. Ela falou, olha, não é uma coisa que a gente podia esperar até as 39, mas como ela disse que está com muita dor, ela disse, então vamos fazer o parto. E foi tudo tranquilo? Foi bem tranquilo, foi nove e pouco quando ela conversou comigo, a doutora. E depois, quando foi dez horas, já veio o pediato, anestesista e quando eu vi já estava na sala. Um momento muito especial será uma virada de ano, um início de ano que vai ficar marcado para sempre na tua vida, Camila? Vai, vai ficar sim, porque é mais por ela, porque eu sei que ela vai poder aproveitar, vai ser sempre feriado, né? Fazer a festa, o aniversário dela e é sempre um privilégio para a gente, né? Você já tem um outro filho de cinco anos, a Martina é a segunda filha, é um momento muito especial, ser mãe pela segunda vez, como é que é? A gente fica bobo, né? Porque ele também veio no feriado, no dia sete de setembro, é, e foi também um privilégio, porque eu fiquei cinco anos tentando e nunca, quando eu vi, foi uma surpresa. E é a vida da gente, não adianta, né? É pra mim, eu olho pra ela e babo, assim, parece que ela é, como se fosse a primeira, né? Porque daí, agora eu tenho uma menina aí, mas é uma coisa muito especial, sem, não tem palavras, né? Um casal de filhos, é tudo que um casal também deseja? É, é, a gente já, já fica ali, né, na expectativa e quando tem que vir, vem. Dizem que quando o amor não cabe mais no peito, né, do casal, ele sai pra fora, né? Com certeza. É a última filha, o último filho, vocês planejam ainda? Ah, estamos naquelas, né, vamos criar esses aqui e quando Deus quiser que venha, né, vem com saúde e coisa, estamos esperando. Eu percebo que você está bastante emocionada. Ser mãe pela segunda vez, a emoção parece que é maior, é verdade? É, é maior. Na verdade, eu sempre me senti aquela mãezona, né, porque eu também crio duas sobrinhas minhas. Então, a casa, né, ficou cheia de gente, cheia de coisa e sempre uma criança traz aquela alegria, aquela felicidade, né, pra dentro de casa. E eu fiquei muito feliz, mas desde o primeiro momento que eu descobri que eu estava grávida, foi, foi, tudo foi diferente do, uma gravidez não é igual a outra, né? Mas, fiquei super emocionada. E quando eu nasci, eu também chorei bastante, nossa. Só, só quem, só quem tem o privilégio de ser mãe sabe o que que é, tu, né, tu pegar tua filhinha no colo, assim, tu passar por tudo aquilo que a gente passa, né, numa cesárea e coisa, mas vale a pena. Vale a pena, tu dançador, eu, bah, de novo, vale a pena mesmo. Camila, obrigado, te agradeço pela atenção com a TV Serra, seja muito feliz ao lado do teu esposo, com a tua filha Martina, teu outro filho, também felicidades e que Deus abençoe o caminho e a família de vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. E, tamo aí, né, que Deus nos acompanhe, nos ajude, que saúde tem bastante. Para a mãe do Juan Osmarine da Silva, que se preparava para deixar o hospital na tarde desta quinta-feira, a emoção também foi grande e seu primeiro filho nasceu de parto normal. Ah, foi uma emoção, né, foi de parto normal, não, não esperava ser no dia primeiro, mas ele quis vir. Ele acabou vindo, então, como é que foi você, o último dia do ano você trabalhou normalmente, como é que foi o teu último dia e as horas que antecederam ao nascimento? Foi normal, o dia 31 foi normal, até a gente exagera um pouco no que a gente come, né, no final do ano, e daí começou as contrações no dia primeiro de manhã. Eu vim para o hospital, era 15 para as 11 e meio dia ele nasceu. Foi rápido, então? Foi lá, rápido, foi rápido. O Juan é o primeiro filho seu, Fabiana, e do Lupe também, é isso? Também, do casal. E como é que é essa emoção de ser mãe pela primeira vez? É muito bom, é muito bom, é uma emoção bem grande. E com certeza vocês estavam planejando esse filho já há algum tempo. Sim, sim, esse é planejado. E agora tudo bem, um dia depois do nascimento você está bem aqui, tranquila, e o filho também cheio de saúde. Está bem, eu já estou indo para casa. Já de alta? Já, estou indo para casa. As mães da Camila Maidana e do Juan Osmarine da Silva seguravam no colo seus filhos com muita alegria na tarde desta quinta-feira. Em seus olhos estava estampada a emoção e a alegria com o nascimento dos filhos. TV Serra na Comunidade, repórter Leandro Adamati.